A Palavra do Senhor diz Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Essa é a Palavra do Senhor para você nesta noite Porque agora chegou a hora da Palavra Aproveite, curta e compartilhe nesta noite E assista juntamente com alguém que você ama, que você se preocupa Porque a hora da Palavra chega agora Boa noite, queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Amém? Nesse momento nós vamos preparar o nosso coração Para receber a semente do Senhor Receber a Palavra do Senhor Porque o semeador vai semear nesta noite Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas Capítulo 19, versículo 10, parte B Que diz da seguinte maneira Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido Amém? A igreja talvez já foi o seu lugar Já foi a sua casa Suas noites Suas amizades Suas práticas cotidianas talvez já não sejam mais as mesmas que um dia já foram Você hoje se encontra em um lugar onde você não tem mais força Não consegue sair sozinho Alguns te chamam de desviado Eu prefiro te chamar Eu prefiro não usar este termo Eu prefiro chamá-lo de ovelha A centésima ovelha Aquela que Jesus deixou Aquela que Jesus deixou noventa e nove Por causa... Para ir atrás de você Que por algum momento se afastou do recuando Você é importante para Jesus Você é muito precioso para nós Eu estou aqui não como um religioso Eu até peço desculpa Para você Pelos religiosos que um dia Já lhe apontaram o dedo Já quiseram lhe condenar Ou talvez por práticas assim Você se entristeceu E se afastou dos caminhos do Senhor Mas eu quero lhe dizer Que os religiosos Eles não representam o reino dos céus Eu estou aqui com todo o amor Que Jesus pregou Para dizer que você é importante Para dizer que o seu lugar é na casa do Senhor E que está na hora de você voltar para casa Talvez o caminho de volta não seja fácil Talvez o caminho de volta Seja um caminho onde você Precise renunciar a si mesmo Quebrar tudo isso Todos esses fadigmas Tudo isso que tem prendido você ao velho homem Mas eu quero lhe dizer Que Jesus Nós estamos de braços abertos esperando por você Que está na hora de você voltar para casa, filho Está na hora de você voltar para o colo do seu pai Você tem um pai Esse pai lhe chama de filho Entenda a paternidade A paternidade de Deus sobre a tua vida Ele te chama de filho Ele está dizendo Meu filho, volta para casa Foi por causa de você Que Jesus morreu na cruz do Calvário Não foi por aqueles que se acham santos Não Foi para os doentes Foi para os perdidos que Jesus veio Não importa o que as pessoas digam para você Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você Que está na hora de você voltar para casa, filho Você é precioso Chega das mais práticas Chega de você se manter na mesma prática de antes Jesus, ele tem um propósito na tua vida Eu não estou aqui Pregando uma mentira Eu estou aqui porque eu acredito na verdade Eu acredito que a verdade é capaz de libertar você Das suas mais práticas Eu acredito que a verdade é suficiente para te libertar E essa verdade se chama Jesus Cristo Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele está aqui, irmãos Esperando por você Eu não sei o que entristeceu na sua caminhada Eu não sei o que fez você parar Mas eu quero lhe dizer que Jesus, ele te ama E que hoje ele trouxe salvação para a tua casa Para a tua vida Eu tenho certeza que essa palavra não é para a igreja em si Essa palavra foi direcionada a Deus Para você Para que você venha receber o Espírito Santo de Deus Para que você venha abrir o teu coração Porque Jesus está na porta batendo Só basta você abrir a porta do teu coração Para ele entrar e cear contigo Jesus, ele te ama Eu te amo Acredite nessa palavra Jesus veio para te salvar Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos Volta para casa, filho Você é muito precioso para Jesus Você é muito importante para Deus Não importa o que às vezes as palavras contrárias De dentro da sua casa digam As pessoas ao seu redor podem olhar para você E dizer que já não tem mais jeito Que já não tem mais saída O que importa é o que Deus pensa e sabe sobre você E o que Ele tem preparado para ti Chegou o momento de voltar para casa Chegou o momento de você voltar para os braços do Pai A salvação é prego para você A festa no céu quando o pecador se arrepende Mateus capítulo 4, versículo 17 diz Que Jesus começou a pregar dizendo Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus Chega de perder tempo Chega de você estar vivendo uma vida sem sentido Antes talvez você sonhou Hoje você já não sonha mais E você nem percebe mais isso Eu quero te dizer Que talvez a igreja que você congregava mudou Talvez as pessoas que te cercavam mudaram Talvez as suas práticas mudaram também Mas eu quero te dizer que Jesus Ele não muda Jesus não mudou O amor dEle para com você não mudou Ele continua te amando Ele continua cuidando de você Todas as vezes que você precisou Ele estava lá E dessa vez Não vai ser diferente Só que dessa vez O chamado dEle é diferente Ele não só está dizendo Meu filho Eu estou aqui do teu lado Ele está Meu filho Eu estou de braços abertos Eu tenho coisas maiores para te oferecer Eu tenho grandes coisas para ti Volta para casa Venha para junto do Pai Receber as melhores vestes de receber Que deixa Ele limpar Todas as impurezas do teu coração Porque Deus Ele é amor Deus Ele amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Deus Ele nos ama Tem alguém orando por você Eu tenho certeza disso E a resposta dessa oração É essa palavra de hoje Pessoas que tem orado pela tua vida Pessoas que tem se importado com você Tem pessoas que não tem desistido de você Eu creio nessa palavra Eu acredito nessa palavra Pessoas um dia não desistiram de mim E é por isso que hoje eu estou aqui provando Da fidelidade do amor de Deus Sendo constrangido por esse amor É esse mesmo amor que te alcança É esse mesmo amor que você que está aí Na sua casa No seu quarto Está sentindo também Você sabe que Deus está falando com você Eu quero dizer para você que Não é a igreja em si Não é uma religião em si Não é uma instituição É Jesus E Ele é tudo o que você precisa Amém? Que Deus nos abençoe Eu gostaria de louvar a Deus pela tua vida E nesse momento Fazer uma oração junto com você Eu gostaria que você fechasse seus olhos E meditasse nessa palavra E escutasse o que Deus ainda quer falar com você Feche seus olhos E vamos orar ao Senhor Jesus Amém? Aleluia Senhor meu Deus Meu Pai Jesus Meu Amigo Que estás no céu Nesse momento Meu Senhor Eu quero te pedir Senhor Com todo o meu coração Que o Senhor vá de encontro Senhor Jesus A todas as ovelhas Que ainda estão perdidas Senhor Jesus O Senhor deixou as noventa e nove Senhor Jesus Para ir atrás da centésima Aquela perdida Aquela que por algum momento Senhor Jesus Se afastou do caminho Se afastou do rebanho Se afastou do aprisco E não está mais junto Dos seus irmãos em Cristo Jesus Eu sei Senhor Que se for preciso O Senhor vai Escalar montanhas Para ir atrás dessa ovelha Se for preciso O Senhor vai Passar por meio Os espinhos Para ir atrás dessa ovelha Se for preciso Se for preciso O Senhor vai matar Ursos É convencer Eu te peço As pessoas As pessoas falam Tanto posso estar visitando E assim E assim meu Senhor Jesus Pela tua fidelidade Pela tua fidelidade E o teu amor Que é Senhor Jesus Jesus imenso Muito obrigado Por tudo Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a sua vida Amém Amém